Já há mais alguma reunião do Enfarmed marcada? Não, neste momento não está nenhuma marcada. E não pretende retomá-las? Quando for útil e necessário, faremos. Mas como é que se decide isso? É a avaliação. São os 3 mil casos? Não, não é isso. É sempre que me sabe. Fizemos uma, como se recorda, no Porto, para preparar precisamente esta época de outono-inverno. E me pareceu que era importante ouvir os epidemiologistas e a avaliação que fazia sobre a evolução. Até agora a evolução tem vindo a cumprir não propriamente a profecia, mas a antevisão daquilo que foi sinalizado na altura. Eu acho que aquelas reuniões, como o Sr. Presidente da República disse, esgotaram-se a partir do momento em que deixaram de ser espaços úteis de transmissão de informação técnica e passaram a ser uma ferramenta de combate político. Para isso, cada um tem acesso à informação. Não precisamos de organizar sessões para o combate político. Isso existe no espaço normal. Acho que foi muito importante naquele período. Houve uma altura em que era manifesto que havia, pelo menos, vários agentes políticos que achavam que tinha esgotado... Portanto, nunca será retomada com aquela regularidade nem normalidade que existia. Sim, enquanto os... Quer dizer, digamos, até agora não sentia essa necessidade. Sobre a proposta que há de dar entrada na Assembleia sobre máscaras e aplicação... Deve ter entrado, já. Já entrou. Porquê que decidiu, desta vez, levar uma proposta dessas à Assembleia? Não é muito habitual. Eu acho que é importante que a Assembleia da República discuta essa matéria. É uma discussão que, aliás, tem estado na sociedade, sobretudo do uso das máscaras. De outro dia, aliás, uma vizinha minha, com quem me cruzei na rua, disse, então não leva máscara. Isso, olha, não é obrigatório. Ela estava de máscara. Eu disse, não é obrigatório. E ela disse, mas olha que devia ser. Portanto, é uma discussão que existe na sociedade. E acho bem que a Assembleia da República discuta e... A ver, não é uma... Eu acho que é preciso dar este sinal inequívoco à sociedade. A sociedade precisa sentir de novo que nos temos que mobilizar outra vez para combater a pandemia. Mas, por mim, estou tranquilo com a avaliação que a Assembleia fizer. E presumo que a Assembleia tenha dúvidas, como nós também temos dúvidas sobre a medida. Se me perguntam se é uma medida que eu gosto, não, não gosto da medida. A ideia de ser obrigatória à aplicação, não, também não gosto da medida. Até porque levanta algumas questões. Um momento que neste momento acho que é necessário. Acho que sim.